Estamos aqui na Crystal Mountain com Nono Martins Fragoso ou Nono Fragoso Martins Lucrécio Katelyn Sveinsteiger McKee Pintorail também conhecido como Alme Esquerade com uma senha mascarinha e isto é a fantástica vista que temos dos lifts da Crystal Mountain e assim nos despedimos nesta primavera magnífica de 2012 Peace Peace